Eu vejo que a prefeita esteve aqui e ela está reivindicando e lutando pelos 50% para que nós variadores autorizem a suplementação. Mas, eu digo o seguinte, eu estou aqui disposta também a aceitar com meus colegas e ver o que pode ser feito. E precisamos dar, precisamos. Agora, eu, Flávia, quero dizer o seguinte, que os 50% eu só daria se a prefeita calçasse Joel Caetano. O Joel Caetano, gente, o loteamento e o irmão São dos Coqueiros, Maria Nascimenta, velho, velho. E aquele povo sofre demais com aquela lama dele. A Rua Nova Brasília, eu assisti no Zap a semana passada um pedaço de estrada, que eu disse, meu Deus do céu, ali as pessoas não podem andar nem de pés e nem de carro, porque é um buraco em cima do outro. Gente, quantos anos existe aquela Rua Nova Brasília? O Joel Caetano, Mansão dos Coqueiros, o vereador Júnior falou aqui na estante, que foi feito, já foram lá olhar, o Cecília Brito. Eles merecem, sim, toda hora nós queremos ver a calçada para o mercado arrumada. Mas, também vai olhar aquele pessoal ali da Nova Brasília? Olha o pessoal do Joel Caetano. A Nova Brasília de doer a alma, gente. Surgiu também a conversa que a semana passada, que vai faltar da rodoviária até determinado trecho, que eu falando o que eu ouvi, a prefeita não me falou, eu não provo, mas que o deputado, não sei quantos mil metros de pavimentação de preconceição de deputado da prefeita. Agora, que lembre daqueles pessoal ali, gente, aqui na rodoviária o pessoal está precisando de tapete. É um tapete. Agora, vamos ver aquele pessoal de fazer só na cidade, não. Faça por lá, por lá, porque o povo está sofrido. A minha opinião é essa. Eu, reunindo com meus colegas, que meus colegas adorarem, mas nós não vamos doar nada. Nós vamos autorizar o que é de direito. Agora, vamos fazer uma coisa com justiça. Então, outra vez que eu e mais de oito colegas fizemos a autorização, saí eu aqui em concessão de jardim, porque até hoje tem gente que acredita que eu me vendi. Mas eu nunca fui na prefeitura pedir nada a prefeita, nem a ninguém. Eu faço aquilo que eu convergo agora aqui, eu posso fazer. Nunca fui lá na unidade e pedi nada a ninguém. Porque nem posto médico, nem hospital, nem lugar nenhum. Eu não vou pedir nada. O que eu faço, eu faço como eu posso fazer. Também não me vendi a ninguém, não me vendo. Eu tenho um caráter e personalidade. Eu quero que a cidade saiba disso. Não me vendi e não me vendo a ninguém. O único que merece é me ajoelhar e pedir e fazer de três vezes. Mas ninguém, o ser humano aqui na Terra, não. E não devo favor político aqui a ninguém. Eu devo a Deus. Estou aqui pela misericórdia de Deus. E a gente tem que ser junto e fazer sim. Os 50% fossem para fazer esses trabalhos, sim. Com todo prazer. Mas para a gente autorizar e não ver obras, não podemos fazer isso de jeito nenhum. Temos de fazer a coisa com consciência. Pode falar, meu colega. Quando eu passei na estrada do Alparo, domingo, à tarde, passou a máquina. A estrada estava boa, graças a Deus. Mas perto da casa da estreira, tem um pedacinho, meu Deus, ali é toda a qualquer casa. Está ruim demais. Então, beneficia um pedacinho que pode jogar um cascaio, pode jogar com pó de brita, não sei o que é, de direito, quem sabe o que vai jogar ali. Porque se um carro passarinho, andou um pedacinho mega, mega, o outro acaba com tudo. Precisa de um cascaio ali naquele pedacinho que está tomando os carros. O Parque de Santa Cruz também, que já estava calcitando, fazendo a pavimentação, parou. Eu imagino ali a estrada da rua do vereador Edinaldo, além de morar o atuareste, aquele pessoal. Como não está aquela estrada? Então, as estradas estão todas abandonadas, precisam de melhoramento. Chega o São João, vai ter muita gente de fora. As ruas estão cheias de mato. De mato e lama. O parque, como vê, está cheio de mato. O mato está um bicicleta na porta da gente. Tem uma empresa que faz trabalho. Tem 15 dias que eu falei isso aqui, nesta tribuna. E não foi feito nada. Vai chegar o pessoal, os visitantes, vão dizer, cadê a prefeita da cidade? Porque não fala. Todo mundo repara. Uma vez eu estive em Teodoro e São Paulo, a cidade está cheia de mato. Essa aí, eu vou ligar a caberinha o prefeito. Então, aqui a situação não é diferente. A cidade está cheia de mato. Não adianta arrumar o centro e deixar as principais localidades tudo abandonadas. Então, diz que o vereador está perseguindo que não quer dar a suplementação, não. Eu, eu, não dá não, porque a gente não vai dar nada. É autorizar, que é um direito nosso. Mas, tem que ver um trabalho ruim, que não estava ruim. Aí diz que o vereador, a semana passada, uma criatura foi dar, pedir um carro e ir para a fossa, e disseram que os vereadores estavam proibidos. Como é que a cidade não tem rede desordenada? O vereador tem um projeto, meu sim, tem medo de estar no orçamento, e não foi feito, diz que o vereador está prejudicando. Não existe isso, gente. Não existe isso para queimar o vereador. Isso é para queimar o vereador, mas eu estou com minha consciência tranquila, que jamais o que eu puder fazer para melhorar o meu município, eu faço, porque eu não tenho que fazer do prazo. Para mim só, estou fazendo para todos. Outra coisa, a quadra de esporte ali, o outro dia eu entrei, a Milton Cunha, saia assombrada, porque está abandonada. Não foi feito nada, uma quadra que tinha muitos esportes, os jovens poderiam estar ali hoje, praticando esporte, como o vereador Lucas falou. Esporte é fundamental, que tira os meninos das drogas, dá uma ocupação mental. Está lá, acabada. A quadra da ilha Curitiba, onde funcionou as travas também, ali não foi feito nada, acabou, está ali uma área de terra boa, é do Estado, mas tem mais de 10 anos, que já no município passa até direito, está lá abandonado. Então, são essas coisas que a gente olha, que vem e precisa melhorar, e não é feito nada. Então, essas são as minhas palavras para hoje. Estou disposta a reunir com meus colegas para estudar a suplementação, para estudar a suplementação, não é, Fábio? Aí, vamos discutir como, quanto nós vamos autorizar, autorizar, que eu fico repetitiva, dizendo, dá, dá, nós não temos que dar nada, porque nós não temos nada, nós temos que autorizar a suplementação, vamos ver o que pode ser feito, estou aqui à disposição, para sentar com vocês e a gente discutir. O que mais? Falei do sofrimento do povo, das ruas que estão cheias de mato, e, precisa, até que daqui para São João, já tem uns quatro dias ou cinco, pode limpar. E por hoje é só, que Deus abençoe, espero que o São João seja bom, que não tenha haver problemas, que tudo, o Senhor Jesus esteja presente, abençoando esse povo, que vem fazer suas festas, seu divertimento, e que a cidade seja abençoada, as famílias, os lares, que nós possamos ficar atentos também aos coibos, e sabemos que vem gente de todo jeito para a nossa cidade, são essas minhas palavras para hoje, peço também a ajuda dos policiais, que não fiquem aglomerados nas ruas, na praça, porque precisamos dele, para se deslocarem nas ruas, assim distantes, porque as ruas ficam abandonadas, porque ficam todos os policiais na praça, e aí começam a acontecer os assaltos, as pessoas não andarem sozinhas, andarem sempre com muitas pessoas, são essas as minhas palavras para hoje, boa noite a todos.